Ainda na quarta fase da cooperação carga pesada, a polícia civil prendeu preventivamente, na cidade de Cuiabamato Grosso, a mulher de um itaitubense apontado como líder de uma organização criminosa especializada no desvio de cargas. A mulher de 25 anos, que é bastante conhecida em Itaituba, foi localizada em um condomínio de luxo na capital matogrossense. De acordo com informações, ela é natural da cidade de novo progresso, e a sua participação na organização criminosa era lavagem de dinheiro e realização de transações. O itaitubense apontado como líder da organização criminosa foi preso em outra fase da operação. O casal é suspeito de comandar desvios milionários de cargas na BR-163, que tinham como destino os portos de Miritituba. A operação também foi executada nesta terça-feira no distrito de Miritituba, em Itaituba, e Novo Progresso. Só em Itaituba, oito mandados de busca e apreensão foram expedidos, sendo que seis pessoas foram presas.